Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Vamos ver que já tem umas lojas lá nas gringas separando espaço para mostrar o Nexus 5 e também outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Nexus 5 realmente está a caminho. Já tem loja estrangeira preparando espaço para exibir esse aparelho. Um exemplo é a rede Best Buy, que já tem toda uma estrutura para exibir o aparelho. Na manhã de hoje, quarta-feira, a Google publicou uma imagem prometendo o Android 4.4, o Android KitKat, para muito em breve. Então está tudo caminhando para tanto o Nexus 5 quanto o Android KitKat serem lançados no final deste mês de outubro. A fabricante chinesa Vivo, em parceria com a X-Play, anunciou a produção do phablet X-Play 3S. Esse vai ser o primeiro phablet com tela com 2.560 x 1.400 pixels de resolução. O dispositivo deve contar com um processador Snapdragon 800. A empresa não determinou o tamanho da tela, mas tudo indica que ela terá 5 polegadas e meia. Não foram revelados data de lançamento nem preço, mas dificilmente essa novidade vai chegar ao mercado ocidental. A Electronic Arts divulgou os requisitos mínimos e também os recomendados do jogo Need for Speed Rivals para PC. O mínimo é um processador Intel Core 2 Duo de 2,4 GHz ou AMD Atron X2 de 2,6 GHz, também 4 GB de RAM, 30 GB de espaço livre no disco rígido, A placa de vídeo pode ser AMD Radeon 3870 de 512 MB ou superior, NVIDIA GeForce 8800 GT de 512 MB ou superior, Intel HD 4000 integrada de 512 MB ou superior. Tem também DirectX 10.1 e conexão com a internet de 512 Kbps ou mais rápida. Need for Speed Rivals será lançado no próximo dia 19 de novembro. A Xiaomi esgotou os estoques do smartphone Mi 3 em menos de 90 segundos. A empresa anunciou que 100 mil unidades do telefone foram vendidas em exatamente 1 minuto e 26 segundos, mas relatos afirmam que muitas vendas foram feitas não para consumidores interessados, mas sim revendedores que querem comercializar o aparelho por um preço maior. A versão mais barata do Mi 3 tem 16 GB de armazenamento e custa 327 dólares. A Agência Nacional de Saúde afirma que realmente os celulares podem modificar biologicamente o corpo das pessoas. Isso por conta das ondas eletromagnéticas que são utilizadas. No entanto, o estudo não comprova se estes aparelhos são capazes de causar danos reais à saúde das pessoas. Os especialistas também não sabem o que as novas tecnologias, como a conexão 4G, podem causar devido ao uso de mais ondas eletromagnéticas. É isso aí galera, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição, é só clicar e conferir. A gente volta amanhã. Até lá! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.